Meio ambiente, meio cansado, meio ferido, meio preservado, meio destruído, meio lembrado, meio esquecido. E o homem? O homem é o meio, meio culpado, meio constrangido, meio informado, meio desentendido, meio sábio, meio sabido. Proteja o meio ambiente ou você será extinto do meio. Menina dos olhos do mundo, Amazônia, menina dos olhos do mundo, Menina dos olhos do mundo, Amazônia Menina dos olhos do mundo Menina dos olhos do mundo, Amazônia Menina dos olhos do mundo Menina dos olhos do mundo, Amazônia Menina dos olhos do mundo Menina dos olhos verdes, encanto do mundo Oh, pão de pai e mãe querem te adotar Deus foi quem te criou E ao Brasil confiou Menina dos olhos verdes que o pai não cuidou E agora no exterior Tá querendo ser o tudor Da menina dos olhos verdes que o pai não cuidou Menina dos olhos do mundo, Amazônia Menina dos olhos do mundo Menina dos olhos do mundo, Amazônia Menina dos olhos do mundo Menina dos olhos do mundo, Amazônia Menina dos olhos do mundo Menina dos olhos do mundo, Amazônia Menina dos olhos do mundo Menina dos olhos verdes, encanto do mundo Oh, pão de pai e mãe querem te adotar Menina dos olhos do mundo, Amazônia Deus foi quem te criou Menina dos olhos do mundo, Amazônia Menina dos olhos do mundo, Amazônia Menina dos olhos do mundo, Amazônia Amém. Ia... Of every nation Oh, come on! Of the kingdom come So don't let your heart be in trouble Or holding head up I don't fear no Aça no... Mial aqui no Sodiagão aqui Aqui ó, com a cabeça gorda, tá bom pra vocês aí, e aqui na rocha, pode ver que da rocha nada aí, que banha, puxa até, fechando. Escuta hein, bota e escuta mesmo. Olha aí ó, braseira aqui tá, todo vapor. Show de bola, olha que maravilhoso aí ó, olha o nosso almoço hoje aí. Como é que é o nome é esse aí? Kumaru Ferro. Kumaru é ferro? É, madeira, é a semente do Kumaru, madeira de leite de encerraria, pra decorrer. Eu, eu e tô ainda aqui, de novo, mas se주. Com licença! Vemori! Tchau, tchau, tchau. Vamos, vamos, vamos. Amém. 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 Tá fazendo um pinzeiro só aí. Olha lá, tá tudo encarreirado. Vai parar agora? Tá fazendo um pinzeiro só aí. 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 Os galinhos da Angola fazendo pinzeiro só aqui ó De madrugada aqui ó o espectador da galera aqui do sertão Tá engarindo a Angola nas árvores afora tudo aqui ó Se matando na mexica poricota ela não seca né Maricota tá muito até girando aí a laranja a pocã ela vai ainda ela seca né essa daí olha o tamanho dessa aqui Eita bonita hein é a fartura do Amazonas aqui Tá aí o piau aí no capricho aí ó A sardinha aqui já uma sardinha aqui no ponto de mandar ele experimentar fazer um petisco dele aqui É o negão que assou aqui é o piauzinho aqui do Amazonas O negão, o negão, você tá contando comer peixe o negão? Tá não né? O negão não tá não Tô necessitado cara aí é o seguinte a hora mais importante é essa aqui ó Olha tá até pingando banho cara Não cabe num prato não isso porque pegou o mais pequeno É essa é o... Pegou cabeça gorda? Aí nem come no prato Achei o petisco dele já Pior que essa não presta não Vida pior que essa não presta não Vida mais barato eu falo sei o que tem mas Não presta não Mas não presta não Até o cabeça gorda Tira um e coloca outro negão Da hora, da hora E dá tempo É que nem coceio de cachorro aqui o treino E dá tempo de trocar de catuxo? Não dá De maneira nenhuma Não dá tempo de trocar de catuxo Vou falar pra vocês meu negão Nem cachorro come Auuu E a chuva tá que tá aqui na Amazônia Hoje amanhã é show chorando na Amazônia Raio Corvoada Muita água Seu negão tá bebendo água até no caneco No alto E o fogo tá resistindo E o fogo tá resistindo Dá aí ó Dá pra competir com os lagados e pelados Olha o homem aranha aí O inteligente deixou biscoito ali na cruz Muita trovoada Muita vento E muita chuva Aqui na Amazônia é assim Me achou chover Chove mesmo Chove com força E é rápido demais Pessoal tá dando jeito na barraca aqui Que o vento tá tirando Vai ficando tudo registrado aí É a barraca do mato lá fora Pesado A ventania aqui tá forte Muita chuva Muita chuva Do rio Aripuanã aqui em Manicoré Estamos chegando aqui na Na praia aqui Em Aripuanã e Manicoré Vocês vão ver o areal que tem aqui Não é só no mar que tem praia não galera Aqui na Amazônia tem praia também E praia das boas hein Aqui na Amazônia tem praia também I raise a hallelujah Louder than the unbelief I raise a hallelujah My weapon is a melody I raise a hallelujah Heaven comes to fight for me And I'm gonna sing In the little of the storm Louder and louder You're gonna hear my praises roar Up from the ashes Hope will arrive Death is defeated The King is alive Yeah, come on! Come on, your King is alive today! I raise a hallelujah With everything inside of me I raise a hallelujah I will watch the darkness flee I raise a hallelujah In the middle of the mystery I raise a hallelujah I raise a hallelujah To cleanse Oh, fear you lost You hold on me Sing it out! And I'm gonna sing In the little of the storm And louder and louder My Lord Bring me away Take me up to your resurrection place My beloved My beloved Bring me awake Cause I wanna feel The light on the light The light on my face The light on my face The light on my face Take me up to your resurrection place My beloved My beloved Bring me awake My beloved Bring me awake I see the light I see the light I see the light I see the light Oh thank you, God I see the light Hey! . . . Hey! Oh Hey! Oh Hey! My blood Blew me away All the children Were out of this place My blood For with you I waved Left you here Till forever face to face There's a soul Coming on In my soul Lord, in my soul There's a soul Coming on In my soul Lord, in my soul Lord, in my soul